E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vim aqui falando com vocês e hoje não é um dia muito legal, tá, pra gente começar um vídeo com bastante alegria, tô fazendo esse vídeo aqui, eu nunca iria estar fazendo vídeo, mas é meio complicado, é meio chato, vocês já devem ter visto aí na descrição do vídeo, né, no descritivo do vídeo, e é uma situação bem chata, bem complicada, que aconteceu comigo hoje, já é segunda-feira, que já passou de meia-noite, e no sábado eu tive meu carro furtado, pessoal, tá tocando os barulhos aqui, é porque tem muitas informações chegando pra mim, de amigos, de pessoas tentando ajudar aí pra encontrar meu carro, tá, então, não vamos enrolando, vamos fazer um vídeo rápido, é, sabe quando você acorda, sabe, e acha que hoje o seu dia vai dar tudo certo, sabe, foi eu acordando no sábado, cara, foi, foi estranho, eu acordei no sábado, cara, com uma vontade de mexer no meu carro, uma vontade de pegar no carro, fazer alguma coisa no carro, cara, sabe, e foi na quinta, foi, não sei, um dia, os dias que eu gravei o vídeo do Maverick e tal, do WMW, ganhei um dinheirinho nesse dia, e acabei pegando, eu falei, vou mexer no Fusca, e peguei, cara, comprei no sábado de manhã, acordei 8 horas da manhã, saí, fui na rua, comprei kit de carburador, comprei fusível novo que tava precisando no carro, comprei botão pra botar segredo no carro, comprei fiação, comprei tudo, deixei tudo dentro do carro guardadinho, quando foi 9 horas da manhã, eu comecei a lavar o carro, lavei, cara, comecei a lavar o carro mesmo, lavar mesmo, terminei de lavar o carro, era 11 e pouca da manhã, 11 e 10 por aí, e quando eu terminei tudinho, eu falei, agora vou dar uma volta, né, e vou começar a instalar as coisas no carro, fusível, o alarme, o segredo, né, na realidade, como vocês, eu não sei se vocês sabem, eu acho que não, mas quem já é antigo no canal sabe, quando eu troquei o motor do Fusca, alguns outros vídeos, quando eu fiz a manutenção do Fusca, o meu avô apareceu em algumas imagens ajudando, meu avô tem 81 anos, ele fez agora, tem uns, tem uns 6 dias, e de novembro pra cá, ele sofreu um AVC, ele já tinha sofrido 2 ou 3, sofreu mais um, e dessa vez ele parou, ele não mexe mais o lado direito do corpo dele, o lado, é o lado direito do corpo dele, e felizmente ele tá de cama, ele já tem um bom tempo, ele é um pouco lúcido ainda, mas tá complicado aqui pra gente a situação, e a minha avó também tá complicado, então... eu vou dormir, tchau, boa noite... quando eu vim em casa, a minha avó pediu, Matheus, vai na rua e compra banana pro seu avô, e eu peguei o carro, saí e fui na feira, cara, foi eu parar o carro na feira, meio dia e 10, em ponto, eu parei o carro, foi eu e o Rafael, o do Fusca vermelho, que vocês aparecem aí, nós fomos, eu fui no meu Fusca, ele foi no dele, estacionamos o carro, e... cara, foi em questão de segundos, questão de poucos minutos, 10, meio dia e 10, estacionei o carro, meio dia e 16, 1, vocês vão ver na filmagem, veio um cara, meteu uma chave, virou, abriu, botou a chave, em 4 segundos, 5 segundos, ele ligou o carro, cara, saiu andando, o carro tava sem segredo, eu ia colocar no dia, no dia, eu ia colocar o segredo no dia, e tá sendo muito complicado pra mim, que eu não sei, quem gosta de carro sabe, cara, que, sei lá, filho, cara, é um hobby nosso, é uma coisa que, cara, é uma paixão, é uma paixão, e aquele carro era tudo pra mim, entendeu, e eu tô correndo atrás do carro, tô fazendo tudo que eu posso pra achar esse carro, tem muitos amigos aí me ajudando, e... vocês vão ver na filmagem como é que foi tudo, eu... cara, e tipo, na feira, na feira, eu escutei o barulho dele ligando, o Rafael olhou pra mim, eu olhei pro Rafael, a gente saiu correndo, mas não deu tempo, não deu tempo nenhum, não deu tempo nenhum, a gente só escutou ele indo embora, no mesmo tempo a gente veio correndo, entramos diante do fuxo do Rafael, o Rafael deu ré, deu um cavalo de pau ainda, a gente tentou correr atrás, mas não conseguimos. Cara, o que mais me deixa puto, cara, é que o ladrão é um senhor de idade, cara, é um senhor de idade, o cara deve ter em faixa etária de idade entre cinquenta e poucos, sessenta anos, cara, não é garoto novo, não é garoto novo, e eu fico muito chateado com isso, cara, mas a gente tá tentando achar o carro, já fizemos de tudo, já fui na delegacia, prestei queixa, e estamos à procura do carro, e vou botar as imagens pra vocês aí, vocês vão acompanhar um pouquinho do que aconteceu. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto